Tá tudo certo. Teve algum momento dessa tua jornada que tu sacou? Eu sou bom nesse negócio aqui. Porra, Fim... Que caiu a ficha, assim, você fala... Cara... Eu faço fácil isso aqui. Não, assim, eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer, bem feito. Eu não tinha uma outra opção. Eu tinha que fazer bem feito, cara. Eu não tinha opção. Eu já tava com filho, tava com 19 anos, com filho. Eu não tinha opção. Eu tinha que fazer aquilo bem feito. Ou eu fazia, ou eu fazia. Não tinha, não tinha. E aí, nessa época, eu tinha que fazer muito bem feito porque eu tinha que sustentar meus filhos. Não tinha como. E aí, foi passando. Mas era a coisa do gostar o que eu faço e a necessidade de fazer o que eu faço. As duas coisas foram fundamentais pra que eu pudesse ter o sucesso que eu tive, né? E quando você entrava no ringue, você sentia o peso dessa obrigação de trazer o dinheiro? Total, total. Então, o fato de você ter tido o filho muito cedo também acabou sendo um empurrão na tua carreira. Total. Foi muito, né? Porque eu não queria... Eu não queria, né? Em nenhum momento, deixar meus filhos passarem por nenhum perrengue, né, cara? Então, assim, eu precisava... Eu precisava fazer aquilo bem feito. Então, eu treinava mais que todo mundo. Eu chegava mais cedo que todo mundo. Além de eu gostar, era uma coisa que eu gostava, que eu fazia porque eu amava, mas tinha necessidade também. Depois de um tempo, na verdade, a minha última luta... Depois da minha luta na Coreia, que eu fui pro Cage Rage na Inglaterra, já não era mais uma coisa que eu fazia por necessidade, assim, tanto... Cara, eu preciso trazer o dinheiro pra casa, porque eu nunca fui um cara, assim, de ostentar. Então, eu tinha a graninha guardada ali e aí eu falei, bom, isso aqui tá suficiente pra mim. Continuei dando aula e tal. E aí eu recebi a oportunidade de lutar lá no Cage Rage e aí os donos do Cage Rage falaram, cara, a gente tem uma proposta pra você, você não quer mudar aqui pra Inglaterra e tal. Quase que eu fui morar pra Inglaterra. Não, a gente te dá os papéis pra você, pra você, pra tua família, pros teus filhos, tudo certinho. Aí eu fiquei naquela indecisão, né, cara. Aí, na minha última luta, o Joinha e o Ed, na verdade, o Minotauro, o Minotauro falou, ó, tem a oportunidade de ser IPFC, cara. E o Joinha é o cara que pode te colocar lá e tal. Ele vai poder te empresariar melhor. Aí, porque na verdade, quem tava cuidando da minha carreira, me colocando pra lutar no Minotauro. E aí, foi onde o Joinha chegou, ó, cara, os caras querem você aqui, mas você não pode lutar. Era a minha última luta lá no Cage Rage. Ó, só que você não pode lutar aí, que se você perder, os caras não vão te querer aqui. Aí eu falei, ah, então beleza. Então deixa pra lá, cara, eu vou lutar aqui, irmão. Aí, o que que aconteceu? Eu lutei e ganhei. Quem era? Cara, eu acho que era... Era aquela da cotovelada de baixo pra cima aqui? Foi, acho que foi esse cara. Como é que era um baixinho? Que era bom aquele cara. Você deu a cotovelada de baixo pra cima, bimba. Cara, é, cara, eu esqueci o nome do cara. Parece que era golpe de videogame aqui. É, me fugiu o nome do cara. Aí, depois disso, eu fui pro UFC. Daí fui pro UFC, daí tive a minha luta lá boa, e aí as coisas começaram a mudar, né? O Minotauro teve uma função importante nesse momento aí, né? Cara, o Minotauro foi o cara que realmente... Porque assim, quando deu toda aquela coisa de dividir as equipes, dividir a equipe, eu saí da equipe e tal, eu, Israel Vidal, saímos da equipe e tal, eu fiquei meio sem... Eu até escrevi uma carta, mandei pro Pride e tal, dizendo que tinha me desligado da equipe, que eu gostaria de continuar lá e tal, mas tinha aquela coisa da política age e acabou que eu fiquei de fora e não teve como. E aí, cara, teve o cara que foi um anjo na minha vida, né, cara? Que o Minotauro, ele abraçou, ele abraçou meu problema sem me conhecer. Ah, não? Era próximo? Eu achei que era tipo parceiro já de muito tempo. Não, eu conheci o Minotauro assim, do Pride, tamo no Pride. Aí, oh, beleza, 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 e duas equipes vira e rival, né, cara? Sim, ele era da BTT, né? É, o Catel dava aula na academia deles, lá em Curitiba, né, que era do Minotauro e do primo dele, e a gente era meio que da mesma equipe, né, o Catel a gente se formou junto pelo Noguchi, né, a gente pegou a faixa preta do Noguchi junto, e aí, eu ia lá de vez em quando treinar, e tal, pô, meu primo quer te conhecer e tal, não sei o quê, aí, teve uma situação que ele me chamou pra ir pro Rio, pra ajudar ele a treinar. Ele e o Rogério. Aí, eu fui, fiquei na casa dele, fiquei uma semana, fiquei duas, ele, não, não, falei, mestre, eu tenho que ir embora, não posso ficar aqui não, 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 fica aí, fica aí, não, mas, porra, tem que pagar minhas contas lá, não posso ficar aqui não. Ele, não, 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 vai ficando, vai, fiquei na casa dele. Aí, eu fiquei, fiquei uns seis meses morando na casa dele, cara. Caraca. Fiquei seis meses morando sem o cara me conhecer, irmão, sem me conhecer. Aí, rolou essa parada que eu tinha mandado a carta pro Pride, aí os caras meio que não responderam e tal, e aí rolou uma situação lá, né, meio chata, e aí, cara, meu, eu tô falando, não se preocupa não, toma aqui uma grana aqui, manda lá pra tua família lá, pra tua esposa lá, pro teu filho lá e... Do bolso? Do bolso dele. Caraca. E fica aqui treinando, você não vai parar de lutar não, tá maluco, tem talento, não vai parar. Aí foi onde a coisa ficou, né, cara, aí eu, deu uma aliviada, eu, eu fiquei, aí, ele falou, não, vou te colocar de volta pra lutar no Pride. Deu, ah, vai colocar nada. Mas tô treinando, continuei treinando. Aí rolou uma luta, eu voltei pra Curitiba, fiquei treinando em Curitiba e tal, aí ele, aí fiquei uns dias em Curitiba, ele falou, volta pro Rio, que a gente conseguiu a luta pra você no Pride. Aí lutou, eu, ele, o Rogério, e do outro lado lá, lutou o Vanderlei, mas era uma coisa assim, muito, porque assim, o que rolou foi o seguinte, rolou uma politicagem, ó, se o cara pisar aqui de novo, o Vanderlei não sobe pra lutar, o Vanderlei não luta. Entre o Anderson e o Vanderlei, quem é que luta? O Vanderlei, né, então ficou aquela parada ali, ficou uma parada ali, meio cabulosa, né. Mas aí, do outro lado tinha o quê? Tinha o Minotauro. E aí o Minotauro chegou, e os caras falaram, ó, na época ele, os caras tinham que renovar a bolsa dele, e pagar uma grana a mais. Aí, ele, ó, eu luto, mas vocês tem que botar o ônibus pra lutar. Os caras, não, a gente bota, mas a gente vai te dar 100 mil a menos. Aí ele falou, tá bom, então bota ele pra lutar. daí foi assim, cara. Foi assim que eu, daí fiz a minha última luta no Pride, depois de lá. Que era contra quem, você lembra? Cara, foi contra o... A última luta no Pride. Aquele, o... Cara, o japonês que me deu uma chave de pé, maluco, lá, cara. Okami. Não, não foi Okami, foi não sei o que, piranha, alguma coisa assim, cara. Sim, 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 sim. E aí foi esse cara aí, pegou meu pé e tal. Pegou teu pé, esse cara ficou marcado. Pegou meu pé, cara, me deu uma chave de pé lá, pegou meu pé, pô, tanto lugar pra ele pegar, pra pegar meu pé. Mas tudo bem, depois disso, Desgraçado. Aí as coisas foram ruim, aí eu fui, né, fui lutar em outros lugares, daí ele, o minotauro me botou pra lutar na Coreia, né, aí eu fui lutar na Coreia, era contra o Jeremy Horn, o cara tinha mais de 400 lutas de MMA. Aí cheguei lá, o cara não bateu o peso, o cara tava com 97 quilos, eu tava com 83. Aí o minotauro, negão, você veio até aqui, cara. Pô, você veio até aqui, que você não vai brigar com esse cara, pelo amor de Deus, vai lá, vai lá, Não, mas esse cara era um nome, o cara era um nome. O cara, meu irmão, parecia Davi Golias, eu olhei pro cara e falei, nossa, agora não tem bom de correr. Falei, não, vamos aí, vamos aí, vamos embora. E aí foi, né, a luta foi boa, eu ganhei, graças a Deus, cara, e de lá as coisas foram acontecendo, né, cara?